Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 68 O que esse texto está dizendo? É bem simples, não é mesmo? Está dizendo que só Cristo tem as palavras de vida eterna. Se é tão simples de entender, por que as pessoas não praticam? Até quando você vai ficar seguindo doutrina de homens e de igreja ou de judaísmo messiânico? Se é só Cristo que tem as palavras de vida eterna? Até quando você vai continuar acendendo vela no shabat, usando o kippah, e usando essa estrela satânica de seis pontas, se Cristo não ensinou nada disso? Até quando você vai ficar achando que várias religiões levam a Deus, ou que Maria intercede por nós, se Cristo disse que Ele é o único mediador, e ninguém veio ao Pai senão por Ele? Até quando você vai dar mais crédito à voz do seu pastor do que para a voz de Cristo? Até quando você vai falar que Cristo aboliou a lei, e que isto é só para judeu? Vai se libertar quando, irmão? Vai viver nessa mentira e nessa ilusão até quando? Você vai esperar morrer para ver que você está vivendo uma mentira? Quando você vai começar a ler o que o Cristo disse, e parar de confiar, e idolatrar rabinos e pastores e padres? Você diz que é cristão, mas faz tudo, menos o que Cristo disse. Ah, eu sou cristão, e guardo o domingo, sendo que Cristo disse que é Senhor do Shabat. Ah, eu sou cristão, e comemora festas em homenagem a outros deuses, quando Cristo é radicalmente contra. Ah, eu sou cristão, vai até em terreno de macumba às vezes, faz uma simpatia aqui, uma amarração ali, para ver se dá sorte, né? Faz tudo, menos seguir a Cristo. Você é cristão, mas prefere ficar de boa com todo mundo, enquanto Cristo apontou o dedo na cara dos fariseus, e expôs os falsos profetas e as obras das trevas. Mas você prefere ficar neutro. Ah, estou livre disso, já me libertei do cristianismo, agora sou judeu messiânico. Hum, que interessante. Cristo disse para chamar só ele de rabino. E você chamando um monte de rabino, idolatrando eles. Está aí com um pezinho na Kabbalah, no Talmud, sendo que Cristo nunca ensinou nada disso. Está aí aprendendo com os ensinos de Maimonides, Shimon Baiohai e outros que dizem que Cristo era um fracassado e ainda se diz messiânico. Está aí fazendo o ritual da lavagem das mãos, quando Cristo foi claramente contra. Diz que segue a Cristo, mas está aí idolatrando esse Israel da ONU, cheio de bandeirinha de Israel em casa, defendendo esse estado apóstata que não segue a Torá e que negam Yeshua em sua maioria. Que tipo de messiânico é você? Vai se libertar desses ismos e da Babilônia religiosa quando? Vai começar a seguir Cristo quando? Você pode falar que é cristão, messiânico e blá blá blá. Isso não serve de nada. O que fala por você são suas obras e a vida que você vive. Tu é um discípulo ou sou mais um religioso iludido, que só vive de títulos e rituais? Diz que é de Cristo, mas vai procurar a salvação, os ensinos, em tudo quanto é lugar e com todo quanto é gente, menos com Cristo. Porque no fundo não aguenta as palavras de Cristo, não consegue mudar uma roupa, não consegue fazer sedacá, não consegue perdoar nem pedir perdão. No fundo, no fundo, não quer largar os pecados, quer tentar entrar pela janela, dar um jeitinho para seguir Cristo e entrar no céu. No fundo, você não quer ser contrariado. Quer viver uma ilusão confortável, pensando que vai viver 70, 80 anos e não pensa na morte. Ignora o fato de que podem morrer daqui a 5 minutos. No fundo, sabe a verdade, mas luta contra ela, porque não quer perder o casamento, o emprego, não quer largar o pecadinho de estimação. No fundo, diz que é messiânico ou cristão e não consegue encaminhar 5 minutos com a cruz nas costas. Então procura um algo mais fácil ou algum atalho, como se houvesse algum atalho. Não, você é muito radical. Isso aí era naquela época. Agora estamos na graça. Eu aceitei Jesus. Como se tivesse a aceitar Jesus na Bíblia. Ou como se o templo CNPJ pudesse te proteger do fogo do inferno. A pessoa acredita em tudo, inventa as próprias desculpas e ilusões. Acredita em tudo, menos nas palavras de Cristo. Ah, como vai ter gente naquele grande dia ouvindo do Cristo. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Só vão saber que viveram uma vida de ilusão e uma fé falsa quando morrerem e forem para o fogo do inferno. Mas aí já vai ser tarde demais. Você que está me ouvindo agora, você tem a chance para decidir agora. Vai seguir agora a Cristo ou vai continuar na sua ilusãozinha religiosa e ritualística? Vai continuar achando que servir a Deus é só no culto, ou na sinagoga, ou no shabat, até quando? Vai continuar achando que servir a Deus é acender vela no shabat, até quando? Vai continuar achando que servir a Deus é ficar repetindo oração de sidura, até quando? Ou você se torna um verdadeiro seguidor de Cristo e acata tudo o que ele disse e que está escrito, ou tu vai para o inferno. Você só tem essas duas opções. Já chegou a hora de você parar de copiar os outros, de ser peguiçoso, de confiar na mão de terceiros sua salvação e você mesmo começar a ler os ensinos de Cristo? Ou está achando que quando morrer seu pastor e seu rabino vão ir de mão dada com você? Cristo não aceita qualquer discípulo e Deus não aceita qualquer culto. Você pode continuar se enganando, é um direito seu, mas uma vida de ilusão e mentira não vai te levar para a salvação, mas sim para o inferno. Se essa palavra aqui fosse pegada na igreja, elas estariam completamente vazias. O que mais tem hoje em dia são falsos discípulos de Cristo, pessoas que dizem que Jesus é meu Senhor e está com decote, com maquiagem na cara, vendo pornografia, no terceiro casamento, namorando, fornicando, com tatuagem no corpo e acham que está tranquilão porque aceitou Jesus e vai na igreja duas horas no domingo. Ai de vocês, porque na hora que precisar carregar a cruz e morrer, nela, 99% de vocês vão afrouxar e vão cair fora, mas é como a palavra diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Está na hora de escolher em que lado tu está, o seu tempo está acabando. Para finalizar, vou deixar uma frase que espero que nunca se esqueça, o preço que vai pagar por negar a verdade e por não ler a Bíblia vai ser a tua alma. E muitos querem e vão pagar esse preço, só vão perceber o péssimo negócio que fizeram quando morrerem. Espero que você faça a escolha certa. Fique aqui uma pergunta para você refletir. Quem é você? Lembre-se que o Eterno conhece você no seu íntimo. Pense nisso. Shalom.